O Internacional já está buscando contratação para 2022. Essa semana sai informação de um centroavante jovem, bom, qualificado, que está no radar do Internacional. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre isso para te falar um pouco de como pode ser o ataque do Inter em 2022. Mas antes, faz o seguinte, já deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, Inter, enfim. Então já deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouquinho sobre esse possível novo reforço do Internacional para 2022. Bom, o Inter já está de olho em 2022. E uma das principais posições que o Inter deve contratar na próxima temporada é para centroavante. Isso porque os dois jogadores que o Inter tem hoje na posição, os principais jogadores, são o Yuri Alberto e Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro tem uma negociação muito complicada. E até agora, os maiores indícios que a gente tem é de que o Inter não renova com o Paulo Guerreiro. Eu até já falei, que eu acho que daqui a pouco é jogo pagar um valor alto para o Guerreiro, porque é difícil achar centroavante no mesmo nível. E o Yuri Alberto é muito novo. O Yuri Alberto está jogando muito bem, ele é muito novo. Ou seja, ele é o principal ativo do Internacional hoje. O Yuri Alberto é a grande chance do Inter fazer um bom dinheiro. É o jogador para isso. Então, se até ele começar a temporada e começar bem, é muito difícil que ele fique no Inter para toda a temporada de 2022. Pode ser que o Inter segure um pouco a venda para tentar vender ele na melhor janela do futebol europeu, aquela do meio do ano. Que é quando acaba a temporada lá e os times costumam gastar mais dinheiro. Mas, muito além disso, é complicado que o Yuri Alberto fique. Então, o Internacional já está especulando no centroavante. Há pouco tempo atrás, a gente estava falando de Leandro Damião. Só que também é muito caro e ele deve renovar no Japão. Então, o Inter já está de olho no centroavante. Está muito claro isso. E o nome que saiu essa semana é o do Rafael Navarro. Jogador do Botafogo. Que a Vista Colorado, inclusive, confirmou. Que ele está no radar, que o Kappa está analisando o nome dele. Que é um dos favoritos e tudo mais. Muito porque é novo, 21 anos de idade. Muito talentoso. Está fazendo uma boa temporada no time do Botafogo. Até o Metrogravo, o vídeo, ele marcou 11 gols e deu 9 assistências. Ou seja, ele tem 20 participações em gols na temporada. Na Série B, nível de competição inferior. Mas está muito bem. E é um excelente nome no mercado. É uma excelente oportunidade no mercado. Porque ele fica livre no final do ano. E até agora, o Botafogo não conseguiu renovar o seu contrato. E dá indícios de que não vai renovar o contrato com o Rafael Navarro. Tem um problema, que é a concorrência. Poucos dias atrás, eu fiz vídeo do Bahia. Também está interessado nele. Não é só o mercado do futebol brasileiro. O futebol europeu também está de olho no Rafael Navarro. E parece ser a tendência. Parece ser a preferência dele o futebol europeu. Porém, o Inter tem totais condições de fechar essa contratação. De conseguir seduzir os jogadores. Meu, peraí, tem 21 anos de idade. O Inter é um time que, vamos dizer, tem boa chance de disputar a próxima Libertadores. Então, pode ser que o Inter esteja na próxima Libertadores. Está no futuro. Está vendo o vídeo no futuro? O Inter já está na Libertadores? Se tiver, comenta aqui embaixo. O Inter tem boa chance disso. O Inter, nos últimos anos, está chegando. Em 2019, o Inter foi vice-campeão brasileiro. Em 2018, vindo de uma Série B, já tinha brigado pelo título. Já tinha tido rodadas ali como líder do campeonato. E podendo ganhar o título. Em 2019, o Inter é vice-campeão da Copa do Brasil. Desculpa, eu falei porque é uma brasileira. Em 2019, foi vice-campeão da Copa do Brasil. E em 2020, o Inter foi vice-campeão brasileiro. Difícil que o Inter consiga um vice-campeonato esse ano de brasileiro de novo. Porque está muito longe. Mas vai que o Inter arranca de novo aí. E bate vice-campeão. Mas mesmo assim, conseguindo uma vaga de E4. Então tem aqui um grupo bom. Um grupo forte. Que está chegando. E se ele vem para o Inter. Se destaque e vai muito bem. Cara, é porta para a Seleção Brasileira. O Denilson está indo para a Seleção Brasileira. O Yuri Alberto estava sempre sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-23. Ficou fora da lista para as Olimpíadas. Mas era um jogador do grupo da Seleção Sub-23. Já era do Santos. O Inter continua sendo. Então o Inter é porta para a Seleção Brasileira. O Thiago Galhardo foi para a Seleção Brasileira sendo centroavante do Internacional. Então tu consegue seduzir o jogador com isso. Se tu for para um time lá, sei lá, leste europeu. Um time menor na Europa. Difícil ter que ir para a Seleção. Agora no Inter é mais chance. E tu tem 21 anos de idade. Tu precisa ir para a Europa agora? Fica dois anos no Inter. Será que tu não está para ti com 23 anos? Estourado no Inter e a Seleção Brasileira? Daqui a pouco é mais jogo para ti. Então o Inter tem como seduzir o jogador. Porém, não é fácil. E aí tem outro ponto que eu vou trazer aqui. Ele é bom jogador. Eu acabei de falar todo o potencial dele. Só que eu acho que para o Inter, se o Inter no ano que vem não renova com o Guerreiro, vem de Uri Alberto, fica com o Cadorini e o Vinícius Melo e ele, a chance de cair o desempenho do Internacional na função é grande. Porque tu tem o Vinícius Melo que subiu esse ano. O Cadorini que está começando a querer subir, teve Covid, então deve ter oportunidade, pelo menos no branco daqui para frente. E tem boa chance de começar a próxima temporada como centroavante do Internacional, porém é muito novo para pensar em titularidade do Inter. Vinícius Melo a mesma coisa. E o Naval tem 21 anos, vai ter 22. Vindo de uma Série B. O nível de competição do Inter é diferente. A pegada é outra, a cobrança é outra, completamente diferente. Eu acho que a chance de cair o desempenho é muito grande, porque são três apostas. De repente, se o Internacional quiser bancar isso, não, vamos apostar um jogador jovem para fazer dinheiro no futuro, tem que ser isso mesmo, não vamos gastar num jogador experiente. De repente, contratar um jogador que é mais certo, que vai entregar gols e tudo mais, não é o objetivo da temporada. O objetivo é realmente conseguir fazer um grande jogador aqui, em duas, três tempestras para ganhar dinheiro. Aí, se o objetivo for esse, ok. E aí, de repente, quer mais um nome. Catar e mais algum jogador jovem no meio, ou no começo da temporada mesmo, interessante. Se tu tiver quadras de 21, 22 anos, depois de tu ter quatro centroavante, mesmo que jogue um só, é interessante. O outro pode jogar no Sub-23. No Sub-23 não, né? No Sub-20 do Internacional, pode ser emprestado ao longo da temporada. Enfim, tem como fazer isso. Só que daí tem que ficar ciente que é uma aposta, né? E aposta pode dar errado. Qualquer outro jogador pode dar errado, mas jovem oscila mais. Tem a tendência a oscilar mais. É diferente de tu contratar um guerreiro. É diferente de tu contratar um Leandro Damião. É outra pegada. Pode ser muito melhor, pode ser muito pior, e tem a tendência de oscilar mais. Mas, enfim, é um bom jogador, e me agradaria vê-lo no Internacional em 2022. Porém, eu acho que não está pronto, principalmente pensando no que o Inter quer. Quer conquistar um título o quanto antes, para ser o titular Internacional. Está um risco maior. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Rafael Navarro, é um bom jogador para o Inter ou não é um bom jogador para o Inter? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter achado até esse vídeo. Até a próxima. Um salve e tchau, tchau.